Boa tarde, galerinha do Segundo Ano P, hoje dia 24 de novembro, vamos iniciar a nossa aulinha de geografia. Quero todos vocês me acompanhando na página 269 da apostila. Então, vamos lá. Olha aí, aparecendo. Então, nós estávamos falando a respeito de algumas atividades econômicas, né, que causam aí problemas ambientais. Semana passada nós falamos da... Nossa, que página que é? 269. Deixa eu bloquear vocês aqui. Pronto. Nós falamos semana passada da poluição da água, hoje nós vamos estar falando a respeito de poluição do solo. Começando com a poluição do solo. Atividades econômicas, assim como práticas cotidianas de pessoas na cidade ou no campo, têm ocasionado a poluição dos solos. Olha, essa imagem ali na apostila é muito feia, né? O uso de agrotóxicos e o despejo de lixo em locais inadequados acabam por contaminar os solos, bem como as plantas e os animais que vivem nessas áreas. Aí a gente tem o despejo de resíduos sólidos, ou seja, lixo, em área de vegetação. Aqui no Brasil, em alguns lugares, a gente vê essas cenas bem feias, assim, né? Agora nós vamos ali para a página 270. Na página 270, nós vamos estar falando a respeito do desmatamento, tá? É a retirada da vegetação para a formação de lavouras e pastagens. E tem sido uma das principais causas aí do desmatamento. Então, para limpar a área aí, para pôr lavouras e pastagens, está causando desmatamento. A exploração descontrolada de madeira por meio do extrativismo em áreas de vegetação natural também é a causa da devastação de diversas áreas florestais. Olha a imagem aí que nós temos na apostila, né? Nós temos aí uma área desmatada aí na floresta amazônica para a exploração de madeira. Então, aqui eles estão tirando a madeira, explorando, para fazer aí um uso econômico. Isso causa prejuízos à natureza. Diferentes espécies de animais e de plantas são prejudicados com o desmatamento acelerado, ocorrido em muitos lugares. Ao derrubar as áreas de florestas para explorar a madeira sem os devidos cuidados, por exemplo, diversas outras espécies de plantas são destruídas. Do mesmo modo aí, muitos animais são afetados, pois são desmatadas áreas que servem de moradia e que são ricas de alimentos para eles. Aí nós temos a câmera. Com o desmatamento, muitos animais e plantas podem ser ameaçados ou levados à extinção. Por quê? Porque destroem o lugar onde ele mora, destrói as plantinhas que eles comem e isso prejudica o animal, fazendo ele chegar até a morrer. Nós vamos fazer algumas atividades agora ali na página 271. Quem vai fazer comigo? Eu! Eu! Manda a vitória, vamos lá! Nós temos que seguir aí os comandos para descobrir o nome de alguns problemas ambientais e depois ligue-os às fotografias correspondentes. O primeiro aí vai ser formado pelo B1, o A4, B5, o A2 e o B6. Então, ó, D1, 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 D2. É desmatamento. Desmatamento é a primeira aí imagem, né? A primeira palavrinha aí de um dos problemas ambientais. Muito bem! Desmatamento. Tem que ligar a imagem aí do desmatamento também, hein? O segundo aí, qual que vai ser? Ó, C1, B2, C3, A6. E a segunda palavra faz aí o A5. A terceira palavra, A3 mais B4. Hã? É a poluição das águas. Poluição das águas. Muito bem! É o segundo enigma descoberto. Vamos que vamos! É o segundo enigma. Tem que ligar aí a um lugar que nós temos a imagem de poluição de ar das águas aí. E o último enigma aí, qual que é? Ó, segundo... Oi, Péu! Oi, Davi! Qual que é o terceiro enigma, Amanda? Poluição do solo. Poluição do solo. Muito bem! Então, aí nós listamos e descobrimos o nome de três problemas ambientais. Sendo o primeiro, desmatamento. O segundo, poluição das águas. E o terceiro, poluição do solo. Cada um desses problemas ambientais tem uma fotografia correspondente, ao qual nós precisamos ligar. Ok? Muito obrigada pela participação, Amanda Victoria. E nada. Posso passar para a página seguinte? Então, vamos lá. Não, Mel! Beleza! A prof espera. Amanda, a Victoria... Amanda, a Caroline deu um joinha. A Ana, a Amanda, a Amanda, a Chiro, a Maria Laura. E aí? Posso passar para frente? Estão de câmera desligadas? Não tem como a prof saber. É que eu estou comendo, prof. Ah, tá. Mas eu posso passar para frente? Como que estamos aí? Sim, pode passar. Mel, terminou? Beleza! Então, vamos ali para a página 272. Nós vamos fazer a número 2. Olha lá. Assinale com um X as respostas corretas. Qual é a principal causa do desmatamento? Qual que é a principal causa do desmatamento? A retirada da vegetação para a formação de áreas de lavouras e pastagem? Pastagem, perdão. Ou o acúmulo de lixo em local inapropriado? Primeiro ou segundo? Ninguém vai responder primeiro. Primeiro. Muito bem. A retirada da vegetação para a formação de áreas de lavouras e pastagens. Agora, a segunda pergunta. Qual desses problemas é consequência da poluição das águas? A devastação da área da floresta ou a contaminação de águas, plantas aquáticas e peixes? Segundo. Muito bem. E agora, a letra C. De que maneira ocorre a poluição do solo? Ocorre com o descarte de lixo nos locais adequados? Ou ocorre com o uso de agrotóxicos que despejam de lixo em locais inadequados? O segundo. O segundo. Muito bem. Agora, vamos para a número três. Você já observou alguma dessas práticas no lugar onde você mora? Isso é uma resposta que cada um vai dar a sua. E aí, fazendo aí a respostinha. Se você já observou algum desses problemas, coloca aqui sim. E qual problema que foi? Ok? Pode ser feito após a aula de geografia. Agora, nós vamos ali para a página 273, onde nós vamos estar falando das ações pela natureza em nosso dia a dia. Nós vimos os problemas. Agora, nós vamos ver algumas ações que nós podemos fazer para ajudar a natureza. Em nossos estudos, foi possível perceber que os elementos da natureza são importantes em muitas de nossas atividades. No entanto, muitas vezes desperdiçamos esses recursos em nosso dia a dia. Isso exige uma exploração cada vez maior dos recursos da natureza. Vamos pensar em algumas maneiras de evitar ou reduzir esta exploração. Nós vamos ver agora algumas formas de evitar ou de reduzir a exploração da natureza. Uma das formas é economizar água e energia. Olha só. Ao utilizar a água e a energia em nosso dia a dia, podemos evitar o desperdício. Por exemplo, não deixando as torneiras abertas ao escovar os dentes e tomar banhos mais rápidos. Uma outra forma de economizar vai ser a forma de economizar energia. As luzes dos cômodos podem ser apagadas quando ninguém estiver neles, sem desperdiçar energia. Aí, uma pessoa lavando a louça com a torneira aberta, ela está economizando água? Não, ela está desperdiçando água. Nós podemos lavar a louça com a torneira desligada. Isso é uma forma de economizar a água e evitar o seu desperdício. Uma outra forma de nós ajudarmos a natureza é descartando nossos lixos em locais adequados. Após consumir, só para você ajeitar, após consumir diferentes produtos, é importante destacar, descartar, perdão, nos locais adequados, o lixo que geramos. De preferência, separados para reciclagem. Isso se for possível. Se possível, optar pela compra de produtos que utilizem menos embalagem ou que sejam de embalagens recicláveis. O lixo jogado em locais inadequados pode se acumular em bueiros e ocasionar o alagamento nas ruas das cidades. Olha esse lixeiro aí. Está tudo no lugar certo? Esse lixo aí está tudo certinho? Não, ele está sendo descartado de forma muito errada. Lixo descartado em lugar inapropriado em uma rua na Grécia, que é um país que está bem longe do Brasil. Muito feio. Aqui no Brasil também, infelizmente, a gente encontra lugares que a gente vê o lixo descartado dessa forma. O que é reciclagem? A gente já falou um pouquinho, mas a prof vai ler novamente aqui para vocês. O que é um processo pelo qual alguns materiais, como papel, plástico, vidro e metal, podem ser utilizados na fabricação de novos produtos. Certo? Existem diferentes atitudes que você e os colegas podem tomar para economizar água ou energia na escola. Também podem observar se o lixo está sendo descartado de maneira correta ou se essa coleta pode melhorar. Só está aqui e experimenta as coisas aí, né, dona Melissa? Seu zoom atualizou, né? Ficou bem legal, né? A da prof ainda não atualizou, né? Agora nós vamos lá para a página 275. Prática da silvicultura. O que será que é a silvicultura? A madeira é muito utilizada na fabricação de diferentes produtos. Como essa exploração ocorre em áreas de vegetação nativa, ou seja, de onde ela é típica, ela tem sido uma das principais causas de desmatamento. Uma maneira de explorar recursos na natureza sem causar danos extremos é a prática da silvicultura. O que é essa prática? O que é silvicultura? Essa prática, ela consiste, olha, ela está escrita aqui, ó. Vou grifar para vocês. Vou grifar de roxo hoje. Mudar do vermelho, cansei do vermelho, ó lá. A prática que consiste no plantio de espécies silvestres que podem ser exploradas e replantadas. É para a gente... Eu quero que vocês grifem. Ficou estranho ali o risquinho do bloco aqui, mas dá para entender, né? Prática. Essa prática consiste no plantio de espécies silvestres que podem ser exploradas. Desse modo, com essa prática, né? Do plantio de espécies silvestres que podem ser exploradas e podem ser replantadas, as áreas de vegetação nativa são preservadas ou exploradas com uma menor intensidade. Um exemplo é o plantio do pinus, que é o eucalipto e a palmeira. São os eucaliptos e as palmeiras para a extração do palmito. É um tipo de silvicultura. Aí a gente tem a imagem de uma área de eucalipto. Ó lá. A área de silvicultura, onde são cultivados eucaliptos, utilizados para a matéria-prima em diversas produções. A madeira é utilizada em diversas coisas no nosso Brasil. Tanto aqui no Brasil, como em outras partes do mundo. Tem um textinho aí na apostila de vocês que é da palmeira. Oi! Ainda não grisei tudo. Ai, meu amor! O prof, volta. O prof, eu já vi esses aí, essas árvores grandes, quando eu estava viajando. É, tem bastante mesmo na beira da estrada. Obrigada. Pronto, Marlandinha? Muito bem. Aqui tem um texto bastante interessante que vocês podem estar lendo, que são a respeito dos povos tradicionais e o respeito sobre a natureza. Como que os povos indígenas, eles têm um respeito, aqui fala-se bastante, sobre o respeito que os povos indígenas têm relacionado à natureza. Eles têm ali um modo muito especial, uma relação muito especial com a natureza. Porque eles respeitam, eles têm uma forma de conviver em harmonia, sem prejudicar a natureza. É isso que esse texto está falando, tá? O prof não vai ler ele para dar tempo de a gente concluir nossas atividades do capítulo. Então, nós vamos direto lá na página 278. Amanda Caroline vai começar comigo. Olha lá, Amandinha. Encontre no quadro a seguir as palavras que completam as frases. Então, nós temos aí quatro palavras. Respeitar, abrir, lixo e economizar. Em cada uma das frases, encaixa uma dessas palavras. A primeira frase, a gente tem que descobrir qual palavra vai ser. Devemos, qual palavrinha aí? Água e energia nas atividades do nosso dia a dia. Devemos economizar água e energia nas atividades do nosso dia a dia. Exatamente. Então, já vou arriscar aqui a palavrinha que a gente usou. Então, na primeira foi economizar. Então, devemos economizar água e energia nas atividades do nosso dia a dia. Ótimo. A segunda. Ao escovar os dentes, devemos atorner apenas no momento de usar a água. Devemos respeitar, abrir ou lixo. Abrir? Abrir. Devemos, ó, ao escovar os dentes, devemos abrir a torneira apenas no momento de usar a água. Não devemos jogar o lixo em locais inadequados. Isso, meu amor. E a última. É muito importante respeitar a natureza. Exatamente, gatinha. Assim conseguimos usar todas as nossas palavrinhas. Agora nós vamos lá para a página 279. Pinte as frases que representam o modo de vida dos povos indígenas, dos povos tradicionais indígenas em Ribeirinho e sua relação com a natureza. Retiram da natureza apenas o que necessita, podem escolher uma cor e pintar essa frase. Essa frase vai, ela é correta. Retiram da natureza. Então, aqui, ó. O que eu circular, vocês pintam. Combinado? Vou circular de... Vou continuar no roxo. Ó. Tem que pintar essa aqui que eu estou circulando. Então, os povos indígenas e a população ribeirinha, eles retiram da natureza apenas o que necessitam. Por quê? Porque eles respeitam a natureza. Vivem perto dos rios. Sim. Tantos indígenas como o povo ribeirinho, eles gostam de viver próximo de rios. E a outra frase? Seus alimentos vêm da natureza. Também é verdade. Eles se alimentam daquilo que a natureza fornece para eles. Por isso que eles respeitam muito a natureza. Nadia Caroline, teu áudio está aberto. Desculpa. Prof, eu achei um tema que combina muito do que a gente está aprendendo. Toda essa plantinha sobre a sua cabeça aí. Depois vocês, no outro momento, não agora, vocês vão escolher uma das frases que vocês pintaram e fazer um desenho do que ela está representando. O que significa o que ela está aí dizendo para vocês, ok? Agora, eu quero que vocês vão lá na página 282. Pronto. Oi. Quem que me chamou? Pronto. Oi. Já está, acabou da aula? Tá, falta dois minutos. Acho que não vai dar tempo da gente... Amanda, Vitória. Oi? Tá. Não vai dar tempo. Vou descompartilhar aqui. Nós vamos ensinar... Ai, que legal a da Mel. Ficou top. A Mel está toda estilosa hoje. Legal, atualizou o seu Zoom. Muito massa, Mel. Galerinha, encerramos por aqui a nossa aulinha hoje do dia 24 do 11. Semana que vem a gente conclui o nosso conteúdo de geografia, ok? Tchau. Beijo, meus amores. Até amanhã. Pronto. Oi. Professora. Pode falar. O meu atualizou. O quê? O meu Zoom não atualizou. Ele atualiza automaticamente. Ele é sozinho. Não tem o que você fazer, não, tá? Tem que esperar a atualização. O da Prof também não atualizou. Tá bom? Beijo, galerinha. Até amanhã. Tchau.